Primeiro eu vou pegar na tua mão Se pá pode rolar, dá um beijinho Depois a gente vai pra casa Vai que junto a gente fala E até se me dá Ficaria onde eu não vou te machucar Mas posso te fazer pirar De amor, de amor, de amor Que tá demais sim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do teu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Asa do teu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim Primeiro eu vou pegar na tua mão Se pá, pode rolar, dá um beijinho Depois a gente vai pra casa, vai te julgar A gente vale até sempre dar Que carinho E eu não vou te machucar Mas posso te fazer virar De amor 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 E tá de barzinho Coladinho, Coladinho, Coladinho Asa do teu ex ele perdeu você pra mim Coladinho, Coladinho, Coladinho Asa do seu ex ele perdeu você pra mim Coladinho, Coladinho, Coladinho Asa do seu ex ele perdeu pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do céu, o ex-hashtag perdeu pra mim Bateu teu paredeão Dudu, minha parede de ouro Dudu, do Prisma Paredeão do mozão